Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos aí dando continuidade às nossas aulas de Termologia. Aula 9, Capacidade Térmica e Calor Específico. A gente vai ver que, embora a base ali seja bem parecida, são coisas diferentes, tá? Então, se ajeita aí na cadeira e vamos começar. Bom, turma, capacidade térmica, que nós vamos representar pela letra C maiúscula com uma sombra, né? Ali atrás, tá? Ou seja, como se tivesse duas voltinhas ali. Bom, vamos lá. O que é isso? É a propriedade de um corpo que mede a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, vamos lá, interpretando isso aí. Ou seja, turma, vamos lá. É um corpo. Ou seja, você tem um copo de alumínio, um estojo, uma caneta. Ou seja, a capacidade térmica é a propriedade deste corpo que diz o quê? Quanto de calor, ou seja, quanto de energia é necessária para que esse corpo, essa caneca, esse lápis, né, e tudo, varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Ok? E é definida pela seguinte fórmula. A capacidade térmica é igual a Q sobre Δθ, onde o Q é a quantidade de calor que esse corpo vai receber ou ceder. Afinal, variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, a temperatura aumenta em 1 grau Celsius ou diminui 1 grau Celsius. E Δθ é a variação de temperatura que ele vai experimentar. E aí, turma, qual é a unidade da capacidade térmica? Pelo sistema internacional, calor é energia. Energia é dada em joules. E temperatura, a temperatura que o sistema internacional decidiu sendo oficial é a Kelvin. Então, é Joule por Kelvin. Só que, de forma usual, né, é muito mais usado a unidade caloria por grau Celsius, né. Então, galera, sempre vamos usar, tipo assim, a menos que o exercício peça diferente, você pode usar a caloria por grau Celsius sem problema nenhum, beleza? E, só a questão aqui de curiosidade, uma caloria corresponde a 4,18 joules. Aí, galera, vamos lá. Eu sei, tá muito denso, mas é importante ser falado aqui. Essa propriedade, galera, é proporcional à quantidade de material que tá no corpo. Portanto, dois objetos formados pela mesma substância, mas com massas diferentes, apresentam capacidades térmicas também diferentes entre si. Ou seja, vamos lá. Sabe esse jogo de panelas que a gente vê aí, tudo, à venda, que provavelmente você deve ter em casa? Não tem panelas maiores, assim, né, usadas pra fazer macarrão, né, e tudo, aquelas maiores? E aquelas pequitinhas, né, que geralmente usam pra fazer arroz ou miojo? Então, por mais que elas sejam feitas da mesma substância, a panela maior, consequentemente, tem o quê? Tem uma massa maior. Por isso, embora sejam feitas da mesma substância, como as massas são diferentes, a capacidade térmica delas é diferente, tá? E aí, vamos lá. Corpos com capacidade térmica baixa têm facilidade tanto pra atingir altas temperaturas quanto pra se resfriar. Enquanto corpos com capacidade térmica altas demoram pra aquecer e, quando estão a uma temperatura muito alta, demoram a se resfriar, tá? E corpos com capacidade térmica muito alta, né, ou seja, eu não tô falando assim de 100, exemplo, se for comparar a panela pequena com a panela grande, né? Não, eu tô falando assim de uma capacidade térmica realmente muito alta. Quando um corpo tem essa característica, ele é chamado de reservatório térmico, porque precisa absorver ou ceder grande quantidade de calor pra ter sua temperatura alternada. Um exemplo de reservatório térmico que nós temos são a água dos mares. Como a água tem uma capacidade térmica alta, o que acaba acontecendo? Pra ganhar temperatura ou pra baixar a temperatura, tem que ganhar ou ceder muito calor. Logo, isso acaba funcionando como o quê? Como uma forma de equilibrar a temperatura da Terra. Tá? Beleza? E isso aí explica, galera, então, ou seja, vamos lá, aqueles corpos que tem capacidade térmica alta, demoram, assim, é necessário mais energia. Ou seja, lembra das nossas panelas? Panela com pouca massa, consequentemente, capacidade térmica baixa. Logo, você não precisa de tanta energia pra fazer aquela panela aquecer, né? Enquanto isso, né? Capacidade térmica maior, você necessita de mais energia. Beleza? Ficou claro essa parte de capacidade térmica? Show? Então, vamos seguir pro calor específico. Pessoal, calor específico, que é o C minúsculo, ou calor sensível, outro nome que também tem pra essa propriedade. É a quantidade de calor necessária para que uma grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Entenderam a diferença pra capacidade térmica? Pessoal, capacidade térmica é o corpo, né? Ou seja, vamos lá, pega uma caneca de ferro, né? Ou seja, pega um objeto, né? Uma panela, alguma coisa. Quanto de calor é necessário para que a panela, a caneca, varie sua temperatura? Isso é capacidade térmica. Agora, vamos lá. Eu quero a substância. Essa caneca é de que? Alumínio? Quanto de calor é necessário para o alumínio variar a temperatura? Pegaram? Show de bola. Essa é a diferença. E aí, olha só, como nós vimos, a capacidade térmica é proporcional à massa, e consequentemente, olha só, o calor específico vai ser uma relação disso, entre a capacidade térmica e a massa. Vai ser a divisão delas, né? Ou seja, calor específico é a capacidade térmica pela massa. Capacidade térmica a gente acabou de ver. Que é o quê? Calor por variação de temperatura. Sendo assim, a formulinha para o calor específico é quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. E qual a unidade? A unidade, pelo sistema internacional, é calor, energia, joule. Massa, quilograma, temperatura, Kelvin. Então, é joule por quilograma, Kelvin. Mas, de novo, usualmente, a gente vai usar a que está embaixo, que é caloria por grama grau Celsius. E aí, pessoal, olha só, eu puxei uma seta aqui para a quantidade de calor, ou seja, quantidade de calor, eu só isolei. Eu peguei a fórmula do calor específico e joguei a quantidade de calor assim para ficar isolado. Temos que a quantidade de calor é mcΔθ. Pessoal, gravem essa fórmula, tá? É uma das principais fórmulas da termodinâmica, ok? E vocês vão entender por que eu fiz isso na próxima aula, né? Que aí a gente vai comparar as duas coisas e vocês vão entender por que eu quis deixar isso aqui de forma isolada. Belezinha? Aí, olha só, quanto maior o calor específico, mais energia, ou seja, mais calor essa substância vai precisar para ter sua temperatura variada. Aí, eu coloquei uma tabelinha aqui com alguns valores de calor específico e algumas substâncias. Então, olha só, essa aqui provavelmente vocês já devem ter experimentado, ir a uma praia, né? O que temos na praia? Temos água e temos areia. Olha o calor específico da água, olha o calor específico da areia. Quanto maior o calor específico, mais energia essa substância vai precisar, né? Então, ou seja, temos água e areia. Quando você tá lá, meio-dia, uma hora da tarde, né? Quando o sol tá a pino, a areia tá, tipo assim, pegando fogo. Você nem consegue ficar em pé na areia direito, né? Você tem que, tipo assim, ficar se movimentando, né? Cavando ali pra poder colocar o pé, certo? Enquanto a água, a água tá fria. Só que aí, vamos lá, a água fica exposta, a água e a areia ficam expostas ao sol o dia inteiro. Quando chega a noite, o que acontece? Como o calor específico da areia é baixo, da mesma forma que ele ganha temperatura muito rápido, ele também o quê? Perde muito rápido. Então, chega a noite, a areia tá o quê? Tá fria, tá tranquila. Tipo assim, você vai, anda ali normalmente, né? Tipo, sem medo, né? Mas e a água? A água que ficou recebendo calor o dia inteiro, ela vai tá o quê? Uma temperatura mais agradável, mais quentinha, né? Lembra que eu falei? A capacidade térmica da água é o quê? É muito alta. Então, para a água aumentar sua temperatura, precisa de muita energia. Da mesma forma que, para abaixar sua temperatura, tem que perder muita energia. Então, seja por isso que a água fica mais quentinha à noite, né? Ela tá perdendo energia para o ambiente, para a areia, né? Que tá ali, né? Tipo, tirando o calor da água. Mas mesmo assim, é muita energia que a água tem que perder para baixar a temperatura. Mas aí o quê? Passa as horas, né? Noite, madrugada. Aí o quê? Chega na manhã, a água tá o quê? Tá fria. Beleza, gente? Entenderam a diferença entre calor específico e capacidade térmica? Entenderam? Show de bola, então, turma. Vamos seguir, então, para o nosso próximo tópico. Que é a potência térmica, o nosso último tópico de hoje, né? Galera, como vocês já viram lá no primeiro ano, né? O que é potência? Potência é energia pelo tempo. Como no caso aqui, a gente trabalha com energia térmica, ou seja, calor, vai ser calor pelo tempo, né? Energia térmica pelo tempo. E aí, vamos lá. Quando que eu vou usar a potência térmica, Igor? A gente sempre vai falar em potência térmica quando a gente estuda essa transferência de calor de um corpo para outro em relação ao tempo. Ou seja, você tem dois... Vamos lá, um exemplo hipotético. Você tem dois corpos em contato, né? Temperaturas diferentes. Opa, temperaturas diferentes, vai ocorrer transferência de calor. Só que agora, você vai se importar com o tempo. Antes, você não, tipo assim, coloquei os dois em contato ali e fica ali até o termômetro, né? O equilíbrio térmico ali. Ou seja, você não se preocupa com o tempo. Mas agora, você quer estudar em relação ao tempo. Ou seja, você está preocupado quanto tempo essa transferência de calor está levando. Quando você já está estudando com o tempo, aí já falamos em potência, tá? Como eu já falei, potência térmica vai ser o calor pelo tempo. E qual que é a unidade? A unidade é o sistema internacional. Calor, joule, tempo, segundo. Joule por segundo, nós já estudamos que é o watt, né? E de forma usual, temos o que? Calorias por segundo. Aqui, galera, usualmente, né? De forma assim, geral, aqui já é o sistema internacional mesmo, tá? Sempre que a gente for calcular... Afinal, quando a gente calcula o calor, sempre a resposta vai ser em joule. Tempo, sempre em segundo. Então, na hora de calcular a potência, você sempre vai usar o watt, tá? A menos que, na hora do exercício enunciado, né? Coloque o calor em caloria ao invés de joule. Lembra que a gente viu lá no início? Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Aí, basta você fazer essa conversãozinha e colocar na expressão para ficar calorias por segundo. Show de bola? Beleza? Então, galera, vamos ver aqui quais serão os exercícios que vocês têm que fazer. Aí, galerinha, tá aí, ó. Página 40 até 42, 1 até o 7, 43, 44, e assim vai. Galera, vocês podem fazer todos esses exercícios, beleza? Galerinha, e como sempre, eu estou disponível para tirar dúvida dos exercícios, da matéria. Basta vocês mandarem a mensagem lá no mural do Sala de Aula ou no privado, beleza? Galerinha, bons estudos. Fiquem bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.